Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre, eu montei aqui a minha carteira deste mês de fevereiro para março e eu quero compartilhar com vocês quais cartões que eu estou usando aqui no mês de janeiro, fevereiro e março é sobre este assunto que iremos tratar aqui no canal hoje Se você se identifica com o que eu vou mostrar aqui, também acredito que seja benéfico para você como para mim também e mediante aos pedidos dos membros e inscritos que eu falasse sobre as carteiras que eu uso hoje então os cartões que eu venho usando para criar os benefícios e ganhar vantagens com eles eu quero compartilhar com vocês os cartões que eu venho usando nesse momento, nesses meses agora com exceção do Delta, que eu não tinha ele, que ele chegou agora no mês de fevereiro então eu vou focar nele porque eu tenho seis meses para usar e atingir a pontuação máxima do cartão para este ano então eu já vou explicar para vocês cada um porque eu estou fazendo isso, certo? Então o primeiro cartão que eu estou usando é o TudoAzul Visa Infinity nós temos todos os cartões, com exceção do Delta, que nós teremos um vídeo sobre ele também mas eu já tenho todos os vídeos de cada cartão por exemplo, o TudoAzul Visa Infinity, como vocês sabem, até 31 de março a pontuação máxima dele é 5,25 internacional e 4,5 pontos nacional para o Companion Pass, ou seja, para atingir a pontuação dos 50 mil pontos qualificáveis ele considera 3 pontos por cada dólar de aço nacional e 3,5 para cada dólar internacional no entanto, nós divulgamos para vocês aqui este mês que o Itaú começou a aceitar o acelerador de pontos para atingimento do Companion Pass nós somos o primeiro canal oficial, junto à plataforma, a trazer para vocês essas informações quem acelera os pontos do Companion Pass 2% sobre a fatura tem aí o acelerador mais rápido para atingir o Companion Pass e assim eu estou fazendo para poder bater a meta logo e poder deixar ele descanteio para poder focar no meu outro cartão para poder bater a minha meta e segurar também os benefícios de cada cartão que eu tenho observe aí na mesa que só tem um cartão Mastercard Visa eu tenho o Azul, o Ducks e o Smiles a Max eu trabalho com dois e um Mastercard Black, ou seja, 3 bandeiras que eu estou focando para gastos não que a Elo eu não esteja usando a Elo só de vez em quando para não perder os benefícios do Elo Flex que eu uso muito os serviços de patch aqui em casa, né? então só para isso então o Visa Infinity Azul seria para bater a meta do Companion Pass 50 mil pontos qualificados, aí eu deixo ele descanteio só no próximo ciclo que eu começo a usar novamente ou seja, meu ciclo ele começa em novembro e finaliza em outubro ou ele finaliza em outubro e começa em novembro então eu tenho agora, comecei em novembro, né? já é dezembro e janeiro temos 3 meses de pontuação se eu não me engano 25 mil pontos qualificáveis falta mais 25 mil, provavelmente nós estamos em fevereiro para março abril, maio, junho, até julho eu já termino o Companion Pass deste cartão nesse meio tempo eu estou focando no Delta porque o Delta eu tenho 6 meses para bater a pontuação e ganhar 90 mil pontos junto ao programa da Delta Delta Sky, ou seja, eu tenho que gastar de fevereiro, 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 né? o mês de fevereiro, março, abril, maio e julho esses 6 meses seguidos e eu batendo a meta do cartão eu consigo então ganhar 90 mil pontos qualificáveis para atingimento desses pontos na minha conta da Delta Sky só para vocês terem uma ideia estava rolando uma promoção agora no mês de fevereiro 20 mil pontos da Delta para os Estados Unidos, né? então se eu tivesse esses pontos eu poderia, por exemplo, vir para Nova York com 20 mil pontos para ir 20 mil pontos para voltar de graça pelo cartão sem nenhum esforço ou custo de ter comprado milhas porque eu ganharia baseado aos meus gastos naturais do dia a dia então o primeiro cartão que eu estou focado é o azul o segundo agora é o da Delta Sky em terceiro lugar eu estou mantendo o Smiles Visa Infint ativo porque o Smiles Visa Infint esse meu cartão é do Santander e por que eu estou usando esse cartão? porque eu sou cliente diamante e a única forma de eu me manter ao programa diamante de milhas qualificáveis para se manter ao programa ou ganhar milhas qualificáveis para atingimento do programa é usando o cartão ou voando com a Gol e suas parceiras ou assinando o clube Smiles como eu sou assinante do clube Smiles e eu uso o cartão do Santander Smiles Infinity então eu me mantenho ao programa Smiles na categoria diamante então para manter atingimento dos 30 mil pontos qualificáveis então eu estou usando o Infinity Smiles também nesse sentido no dia a dia eu uso o Ducks porque ele pontua 5 pontos por dólar gasto ele transforma em 10 no dobra e comprando no shopping curta a cada real são 3 pontos então o Ducks no dia a dia eu foco nele então vai tomar um cafezinho vai no Ducks e tal então eu vou trabalhando dessa forma com o cartão Ducks e logicamente que eu comprei esses dias um notebook com o meu PIFO eu usei o Ducks para comprar no shopping curta aí onde eles estavam dando pontos bônus na compra ou seja cada real 3 pontos mais a pontuação por ser um cliente do Ducks ou do shopping do programa curta aí e mais a bonificação do cartão 5 pontos cada dólar gasto então eu estou usando o Ducks nesse sentido para estratégias também depois também quando entra a promoção bateu, ganhou eu foco no cartão Santander Unlimited esse cartão é de metal é o cartão de Santander Unlimited ou seja é um cartão que eu foco na campanha bateu, ganhou e eu sempre comparo o bateu, ganhou no Santander Unlimited e eu comparo com Smiles Infinity onde eu perceber que existe uma estratégia legal para ganho de milhas no bateu, ganhou então eu vou focar em um ou no outro tá de antemão sempre geralmente eu faço transferência para Smiles tá mas essa transferência do Isera para o Smiles não bonifica as milhas qualificáveis da Smiles para a categoria tá então só as milhas que entram e não seria para ganho de pontos qualificáveis tá então só para que vocês entendam então a primeira estratégia vamos começar aqui só para vocês entenderem o primeiro é o azul em fim de segundo que eu uso é o Delta o terceiro que eu uso é o Smiles o quarto eu uso o Ducks no dia a dia o Santander Unlimited eu uso na campanha bateu, ganhou tá e por fim quando eu faço umas viagens internacionais como aconteceu ano passado eu viajei duas vezes para Nova York para Miami esse ano eu fui para Uruguai tenho ainda viagens internacionais para fazer e tenho eu tenho três viagens internacionais este ano e tenho a nacional várias então teoricamente eu vou usar esses cartões como os membros black do canal vem fazendo usando o cartão do americano os cartões americanos a gente vai usar ele fora do país uma porque não tem spread não tem IOF e a conversão dele aí é boa e fora os benefícios que o cartão te dá no dia a dia então por exemplo se eu comprar uma passagem aérea quando eu adiciono o cartão americano que se presta carteira eu posso escolher uma companhia aérea uma vez por ano para receber 200 dólares de presente comprando dentro da companhia aérea por exemplo imagina eu poder viajar de america airlines e eu não conseguir dar um upgrade na cabine eu estou de premium economic e eu consigo com 200 dólares por exemplo dar um status à cabine executiva um exemplo então eu usando ele para fazer esse status o america express me devolve 200 dólares a outra opção desse cartão usando fora do Brasil também é eu me hospedando dentro do aplicativo existe um fine hotéis e eu me reservo e eu reservo uma diária dentro do aplicativo através do fine hotéis da america express onde eu também terei 200 dólares de volta de presente na minha fatura só aí já são 400 dólares na companhia aérea e mais o hotel a companhia aérea que eu escolhi foi a America Airlines e o hotel eu não fiz a escolha ainda e isso uma vez por ano acontece essa aplicação que o Amex dá pra gente fora os benefícios eu tive no Nova York Uber de graça 15 dólares por mês de graça no Uber 40 reais usando dentro do Walmart caí na fatura inclusive já usei quando eu fui pra Miami agora recentemente eu usei o cartão lá em Nova York e ganhei 40 dólares sem contar pra vocês que eu fui no McDonald's e eu tinha direito a 10 dólares de presente só paguei 5 dólares então ou seja eu jantei no McDonald's e paguei só 5 dólares 10 dólares eu ganhei de presente então assim são vários benefícios que o cartão te dá no dia a dia que é fantástico fora as lojas de perfume que você tem lá com desconto ao cartão então muito interessante porque se você estiver comprando com ele por exemplo um iPhone você comprou um iPhone a mil dólares você vai pagar mil dólares porque você está usando o cartão deles a conversão é lá mesmo então ou seja você não vai ter surpresas na sua fatura é mil dólares é mil dólares é lógico as taxas eu estou falando já mil dólares com as taxas mil e cem o total vamos falar assim então mil e cem dólares viria na sua fatura vamos falar aí cinco mil e quinhentos reais um iPhone 13 Pro Max um iPhone 14 então seria mais ou menos isso pra que você entenda então essa é a minha estratégia de gastos e uso do cartão foco na azul com o diamante foco na Delta agora há seis meses pra ganhar 90 mil pontos da Delta foco no gol pra poder bater a meta e atingir a diamante e se manter o Dunks do dia a dia e estratégias de compras o Limit bateu ganhou e americano America Express The Platinum Car compras internacionais é assim que eu foco no meu dia a dia pra ganhar milhas e pontos para compras do dia a dia se você tiver uma estratégia como essa comenta aqui embaixo do vídeo qual é a sua estratégia vamos supor que você não tenha o Delta porque eu não conheço ninguém que tenha o Delta realmente aqui no canal Black Card Luz só eu e o Alex que temos o Alex de Miami nenhum outro membro do canal dentro do meu grupo Black Card tem esse cartão da Delta Sky ou seja, só eu e o Alex então por isso que eu falo que é mais difícil de você ter ele na sua comparação mas se você tiver me fala pra mim qual é a sua estratégia tirando esses cartões americanos você teria então praticamente os mesmos que eu o Vizinfint azul o Smiles ou do Bradesco Santander ou do Banco Brasil não tem problema nenhum que seja qual banco o emissor o Dux e o Santander ou Limita de metal aqui no grupo só eu e o Shen que tem esse cartão de metal também do Santander no caso o Limita tirando esses cartões americanos que eu acabei de falar pra vocês qual que vocês tem aí que vocês usam no dia a dia pra estratégia você tem o Tudo Azul Vizinfint é muito importante você fazer essa classificação de manter qual é a sua prioridade o Azul Infinity lembrando que eu não pago anuidade não pago anuidade não pago anuidade e não pago anuidade e esse aqui já foi pago anuidade no começo do ano passado e esse aqui não chegou anuidade ainda então me conta pra mim qual é a sua estratégia e o que você faz pra poder bater a meta e se você vem conseguindo fazer isso lembrando que o Tudo Azul Infinity na data de hoje que eu estou gravando o vídeo acaba de lançar um voo direto pra Paris aqui de Campinas então é mais um voo que nós temos agora internacional direto sem precisar ir pra Lisboa de Lisboa pra Paris então a gente já tem agora um voo direto pela Azul pela categoria através do Companion Pense comenta aqui embaixo do vídeo qual é a sua estratégia se você gostou da minha estratégia comenta aqui embaixo do vídeo também pessoal eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo vamos ver os abraços então Danilo Barbosa um grande abraço aí de Criciúma Thiago Marlon aí do Morumbi um abraço Arthur Jacks um grande abraço meu amigo Guilherme Miller um grande abraço meu parceiro Erasmo Júnior aí de Natal um grande abraço pra você também meu amigo Bruno Cesar um grande abraço pra você também pessoal eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo até o próximo e com Deus um grande abraço e com Deus